O vereador Marcelo Silva leu a resposta sobre o requerimento de autoria dele referente à compra de balões gástricos no Hospital Ouro Verde. O requerimento é do ano passado. Pela minha surpresa, a resposta foi a seguinte, de que os órgãos competentes foram informados através do protocolo TAL e, pela minha surpresa, o GAECO de Campinas. Então, duas coisas me chamaram a atenção. A falta de respeito com esta casa, numa resposta dizendo assim, o protocolo está aqui. Isso é uma falta de respeito não com este vereador, com a instituição, com a Câmara Municipal de Campinas, para com o senhor Marcos Pimenta, diretor do Hospital Mário Gatti, tratou com esta resposta. E a segunda é que, muito provavelmente, esta compra de balões gástricos do ano de 2017 está sendo investigada pelo GAECO de Campinas. Ao final da fala na tribuna, Marcelo Silva comentou novamente sobre a resposta ao requerimento. Peço para que os requerimentos, que é um instrumento de suma importância de todos os vereadores, eles sejam respondidos de acordo e com clareza, e não essa resposta vaga e sem nenhum objetivo, querendo deixar claro que ele não tem respeito com esta casa. Muito obrigado.